Olá lindos e lindas como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Ontem tivemos aí o evento do developers da Microsoft e a gente teve anúncios de vários jogos Mas sem dúvida o jogo que mais gerou discussão aí nessa apresentação do evento Foi o jogo do Indiana Jones, que eu inclusive esperava uma coisa um pouquinho diferente Não achei ruim, mas vamos discutir isso aqui Porque o jogo, não estou falando só da minha opinião, estou falando do geral aqui Dividir um pouquinho a galera ali em questão ao game, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso E a gente vai comentar algumas coisas também sobre o evento que a gente teve do developers da Microsoft, tá? Então deixe seu like, se inscreve aí no canal e vamos embora para o vídeo Então pessoal, o que acontece? A gente teve ontem, né? Quem acompanhou até pela live aqui no canal A gente teve o evento do developers da Microsoft Onde foram mostrados basicamente 4 jogos ali Teve mais um da Square, que ela entrou de fusqueira ali, né? No evento, para mostrar o Vídeos of Mana, que também está bem bacana Mas basicamente os 4 títulos aí da Microsoft Que foi o Avalid, foi o próprio Indiana Jones O Senua, tá? E o outro jogo que eu esqueci o nome dele agora Esqueci Que é um jogo de estratégia ali, né? Que foi o que menos me interessou Porque não é o meu nicho, né? É um negócio um pouco diferente ali Mas a gente teve basicamente os 4 jogos da Microsoft E tivemos o Avalid, né? Um jogo medieval ali de primeira pessoa Que mescla combate físico Você tem varinhas para se utilizar magias, etc É um jogo desenvolvido pela Obsidian Esse foi o jogo meu favorito do evento, tá? Então a gente tem... Eu gosto muito da Obsidian, né? Cara, eu joguei basicamente todos os jogos da Obsidian Eu curto muito o Fallout de Vegas Eu gosto do Petmon Que é um jogo bem ali Esquecidinho, de certa forma Bem diferente, né? Mas o Petmon é muito bom O próprio Outer Worlds Então, assim São jogos bem legais E esse jogo me deu uma vibe meio Outer Worlds ali Que a gente tem, né? Personagens, escolhas E as suas escolhas impactam lá na frente, né? Eles mostraram até um trechinho de uma quest Que dependendo da sua escolha final ali De quem você ia, tipo, acusar Lá na cidade você ia notar as diferenças São jogos ali da Obsidian Que são bem legais Que tem essa vibe, né? Você tem aquela liberdade e tal E o Avaldi é isso Eu gostei do estilo artístico dele É diferentinho, é bacana O Avaldi foi o meu jogo favorito ali Desses quatro jogos mostrados, né? Aí a gente teve o Senua 2 Que tá lindo também, né? O primeiro jogo é muito bacana E ele foi revelado Inclusive foi outro ponto Mais ou menos de discussão Ali que é um jogo que dura 7, 8 horas A mesma duração do primeiro jogo Pra manter esse ritmo Eu acredito que se o primeiro jogo fosse mais longo Eu acho que ele ficaria meio maçante Porque ele é bem linear ali Então eu acho que ele tem um ritmo bom O primeiro jogo E o segundo vai manter essa linha ali E... Tá muito bonito, né? É o primor gráfico ali O Senua O tanto primeiro Já era muito bonito As expressões e tal O segundo é um passo a mais Uma evolução, né? E aí a gente teve o jogo lá Do Age of Empires Que eu esqueci o nome E tivemos o jogo aí Do Indiana Jones É que aí Foi ali a... A discussão, né? Até na minha live eu comentei Falei, cara Será que esse jogo vai ser primeira pessoa? Tô imaginando ele Um jogo de terceira pessoa Né? Eu sei que o estúdio ali Que tá por trás Ela desenvolve os jogos de primeira pessoa Entretanto pra mim Não tem nada a ver Tem muito estúdio Que desenvolveu um tipo de jogo Mudou pra outro tipo de jogo E fez um negócio legal Então Isso não tem muito a ver, né? Embora Um estúdio que é especializado Desenvolveu o jogo de primeira pessoa Ela tá mais confortável Pra desenvolver o jogo de primeira pessoa Então esse é um ponto assim Já que é um estúdio de primeira pessoa Ela tá fazendo um jogo de primeira pessoa Como é o Indiana Jones A gente tem um pouquinho mais segurança Que esse jogo Vai ter uma qualidade boa Dentro ali do padrão dela Que ela faz jogos bons, né? Mas a discussão é mais Sobre terceira pessoa Versus primeira pessoa Porque muita gente Cria esse jogo em terceira pessoa Eu acho que ele combinaria Muito com terceira pessoa Até comentei isso Tá? Só que a galera tá Tá ali Entendendo mal Porque assim Você achar que seria Mais legal esse jogo Em terceira pessoa Não significa Que o jogo que foi mostrado É uma porcaria ali Isso daí não tem nada a ver, cara Não é 8 ou 80 Pelo menos aqui no meu caso Não é Eu gostei da gameplay do jogo E parece que tá bacana A dublagem ali Eu achei bacana O fato de eles usarem O Harrison Ford Foi legal também Com o ator ali Do Indiana Jones Algumas mecânicas de gameplay E puzzles Parece que tá legal O jogo Parece que tá divertido Só que eu falo assim Pra mim Ele seria um brilho a mais Se ele fosse terceira pessoa Porque eu imaginava muito Cara O Indiana Jones ali Aventura e tal Que eu acho que combina muito Com o jogo Sendo terceira pessoa Né? Eu comentei né Pensei assim Falei Será que talvez seja Pelo fato de que a gente Tá acostumado Com esse tipo de jogo O Tomb Raider Cara Ele é bem Indiana Jones ali Com certeza Teve muita inspiração Eu acredito eu Então O Uncharted também Que não dá pra gente Não lembrar dele São jogos que a gente Criou aqui Tipo assim Ah Esses jogos Meio Indiana Jones ali Meio aventura Procura de coisas Perdidas Tesouro A gente tem essa visão A gente tem esse padrão Na nossa mente De que eles São terceira pessoa Né? E eu acho que Eu tive esse mesmo sentimento Ali ao Pensar no Indiana Jones Né? Eu acho que muita gente Teve esse mesmo pensamento Que a gente já tá Meio acostumado Né? E eu acredito que sim No meu ponto de vista Seria muito bacana Realmente esse jogo Ser terceira pessoa Só que pra mim Não tira o brilho A princípio dele Parecia ser um jogo Muito legal também Ele sempre vira a pessoa Né? É igual O sei lá Cyberpunk Meio fala Pô sabe porque Terceira pessoa seria legal Acho que seria também legal Acho que assim Por exemplo Resident Evil Village Seria legal também Tudo bem que ele foi Atualizado depois E teve né? Mas ali no lançamento Em primeira pessoa Eu também achei legal Terceira pessoa seria bacana também? Seria bacana também No meu caso Pra mim Terceira pessoa Sempre também é uma opção bacana Dependendo Mas isso não quer dizer Que por ser primeira pessoa Automaticamente o jogo Seja um lixo né? Vocês entenderam Acho que deu pra entender O que eu quero passar aqui O Indiana Jones Né? Ele Então vai nessa linha aí Né? De ser primeira pessoa E aí teve alguns pontos Interessantes Que a galera comentou Que eu entendo Também concordo Com esses pontos Né? Um desses primeiros pontos aí Foi em questão de Do estúdio mesmo Né? E de tá fazendo Uma coisa diferente De ir na contramão Porque foi isso aqui Que eu falei Muita gente Imaginava Terceira pessoa Porque a gente tem Jogos desse estilo Sendo sempre Terceira pessoa né? Assim Os mais populares Pelo menos né? E tem isso daí É uma forma De arriscar De fazer diferente Dentro desse gênero Então assim Pensando bem É legal Né? É legal pra pensar Que isso é Beleza Estão fazendo um negócio Meio diferentinho Dentro desse gênero Aí de aventura E tal De exploração Passos etc Então por um ponto Eu acho interessante Eu gosto de jogos Que se arriscam Então isso É legal de se ver Né? Um outro ponto Que eu vi a galera comentar Aqui Eu não pensei muito nisso Mas vocês sabem Que a gente tem ali O universo das guerras De console né? E o universo das guerras De console É uma tristeza E com certeza Né? Se não fosse a galera A gente tem a galera Reclamando Do primeira pessoa Mas a gente teria a galera Reclamando também Do terceira pessoa Porque Reclamando talvez não Mas zoando Do terceira pessoa Falando que Ele seria uma cópia Do Uncharted Que é do Playstation Né? Então eu acho que Não importa os caminhos Que a gente for seguir Aí Né? A gente vai ter Reclamações A gente vai ter Briguinhas de console Né? Isso de ambos os lados Né? Então Basicamente A gente tem aí O jogo do Ingenitor O Johnny sendo Primeira pessoa E a gente tem Essa divisão de público Com as pessoas Divididas Em questão a isso Eu fui uma das pessoas Que eu imaginava Eu preferia ele Em terceira pessoa Né? Eu acho que seria legal Em uma gameplay de chicote Terceira pessoa Você passar por alguns Obstáculos e tal Né? O jogo Ele não é 100% full Primeira pessoa Pelo que a gente pode ver Tá? Por exemplo Eles falam Que tem seções escaladas Muitas cutscenes Também que a gente pode ver Que a gente vai alterar Pra terceira pessoa Mas assim A gameplay dele Basicamente Vai ser primeira pessoa O combate Você vê que ele joga O chicote Puxa ali o inimigo Primeira pessoa Né? Se tem movimentos Algumas coisas Que o personagem faz Primeira pessoa Então O jogo cola E a primeira pessoa Você tem alterações Você vê que tem Um momento Que o personagem Pula Ali né? Que aí Isso aí ele modifica Pra terceira pessoa Então Ele tem essas alterações Né? Eles não deixaram Full primeira pessoa Como sei lá Vamos supor Sessões de escalada Não é um negócio Igual o O jogo da Acho que era feia A personagem O jogo de Pô Esqueci O jogo de parkour Primeira pessoa Nossa Me deu um branco Nesse jogo Cara Os dois jogos Esqueci o nome Enfim Aquele jogo de parkour Que a gente tem lá Que até as escaladas Não No caso dele Provavelmente as escaladas Todas são terceira pessoa Né? Mas Isso aí gerou uma leve decepção Na internet Mas no meu ponto de vista É esse aqui Eu acho que ele combinava Muito com o jogo De terceira pessoa Eu acho Eu acho que isso É uma decepção O jogo é ruim Por causa disso Não Acho que não Eu acho que o jogo Consegue ainda Se eles conseguirem Se eles tiverem Um empenho Vão fazer um bom trabalho Dentro desse sistema De primeira pessoa No jogo de Indiana Jones Também Mas eu entendo Essa discussão da galera E eu entendo Essa visão que eu também tive De a gente já pensar Pô Indiana Jones A gente lembra Pô Lara Croft A gente lembra Nathan Drake A gente lembra Desses jogos E fala Putz O negócio É a terceira pessoa Também É meio que a A lógica Se seguir E aí quando a gente vê A gente fala Não é aquilo Aí dá Essa estranheza Mas basicamente É isso Eu não achei O jogo ruim Não Eu achei interessante Assim Dos quatro Ele não foi Meu favorito Eu prefiro mais O Avald E o que é irônico Que o Avald É a primeira pessoa Pra vocês verem Que a questão Não é a primeira No meu caso Não é a primeira pessoa É mais o estilo Do jogo Pra mim combinar O Avald Primeira pessoa Eu achei bacana Não me incomoda Ele sem primeira pessoa Nem nada Mas basicamente É isso daí A discussão E aí O que vocês acham Galera Vocês acham que O jogo Poderia ser terceira Vocês curtem Ele ser em primeira pessoa Eu vi muita gente Que assim Achei legal Beleza Primeira pessoa E tal E outras pessoas Que realmente Negam o fato De ele Ser em primeira pessoa Não poder ser Deixa aqui a opinião De vocês Eu quero saber Mas basicamente É isso daí É isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um grande abraço Até a próxima E tchau 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 Tchau